Sejam bem-vindos a mais um episódio de Diário dos Sonhos, pessoal. Sim, é o primeiro episódio dessa segunda fase, voltamos, né, agora aqui em Portugal. Então, vamos começar, né? Então, deixa o like, se inscreva aqui embaixo e bora lá! E para o primeiro sonho, temos ele aqui, né? Eu sonhei que eu tava dentro de uma casa e ela tava caindo diretamente do céu e a gente tinha que equilibrá-la pra poder ela cair certinho num local onde não desse tanto dano, né? Então, esse era o plano. Mas só que aí a casa caiu em um local onde tinha outras casas inclinadas. Aí eu caí, caí pra fora da casa, aí eu comecei a escorregar pra um lado e pro outro e foi uma loucura, gente. Esse sonho foi mesmo doido. Eu não sei por que eu tive esse sonho, mas tudo bem. Bora para o segundo sonho! E para o nosso segundo sonho, temos ele aqui, né, pessoal? Eu sonhei que eu estava entrando dentro de uma sala de aula, né, pessoal? Uma sala de aula é normal, assim, né? Por conta da viagem, assim, eu tenho que estudar bastante aqui, né? Então, né? Eu acho que eu tive esse sonho é por conta da ansiedade de estar na escola. Então, eu entrei e fui, é... E fui entrando na sala, né? Aí eu fui me enturmar com o pessoal que estava, é... Num cantinho, né? Num cantinho, uma conversando. Aí... Aí no sonho, só eu falava. Eles não falavam. Sabiam uns sonhos meio doidos assim? Então, esse sonho foi o melhor sonho. E deu-me juntando com a galera e tudo mais. Mas só tem um porém. Eles não falavam. Então, esse foi o segundo sonho. Então, bora encerrar. E é encerrando mais um Diário Sonhos por aqui. Esse primeiro episódio da segunda fase, né? Então, já deixa o like, se inscreva aqui embaixo e... Tenham bons sonhos!